Aqui na Moura Cartuchos, meu amigo, você vai encontrar papel Repax com preço super bacana. Seu Moura, liquidação bacana. Quanto tá? R$ 10,90. R$ 10,90. Presta atenção. E tem também impressora, hein? Tem impressora aqui, multifuncional da Epson, com 440 com buco instalado. Economia total nas impressões. Com certeza. E o toner, campeão? R$ 30,00 a recarga do toner remanufaturado aqui no Moura Cartuchos da HP 12A. É isso aí. Tem o telefone, tem o endereço, seu Moura. Vamos lá. 36294941 3632 8883 Em Itaubaté região e Moura Cartuchos, ó. Vem!